é sony gramon uma aventura psicodélica aí um jogo muito louco e com certeza é de se curtir você não dá nada para ele e você vê que é algo muito legal esse aí eu recomendo em prepare porque efeitos visuais e sonoros bom só vendo para acreditar se jogou uma viagem uma viagem interplanetária aí tem uma entrada longa bastante conversa o começo e o jogo nem começou esse daqui é o começo do começo do começo mas antes disso tem uns 40 minutos aí de introdução aí e aí so you make an entrance baby the artful escape é o nome do menino no one tell you otherwise this him i'm afraid so how how did you i heard the word you got the aura baby how i'm no one got my ear close to the ground kid and you're making a lot of noise are you lightman jammer of the glamour gone himself now we ain't got much time i'm about to star in a performance of colossal scope and i don't go on without a support act never ever this is the skinny tonight's opening slot has become available wait you want me i'm supposed to be a serious folk musician oh baby we'll have you back in time for breakfast what no i've got my first show tomorrow i'm in the midst of an existential crisis i can't just go running off into the night oh yeah no meio do espaço sideral change me forever let me give you the first lesson free this is the musical key you're all over it like a folk job now repeat after me what do you think about being anymore there's no limits you said several bridges you're all over it like that you're all over it like that it's not like you're over it you're that the music that you're on can't be one of the things however it's also you're you're the music that you're on definite uh here whatever time to spend and your you're Ifür on Sim, você tem. Agora, copie minhas notas, mas adicionem seu próprio tempo e seu próprio ritmo. Sim, você tem. 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 Segue-me. Sim, você tem. Sim, você tem. Segue-me. 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 Você vai ficar com uma casada francesa de morte? Um dia, infelizmente. Mas você vê aquela porta? É o fim de tudo que você conhece, baby. E além dessa porta, está o extraordinário cosmo. O que significa isso? Oh, cara, isso é o grande interesse entre os lobes do universo. O exterior da realidade. É often descrito como... ...de entre as coisas. Você... não pode ser sério. Oh, você está certo. Você está certo sobre isso? Você não pode ser. Não está aqui. Você poderia perder o que resta de suas marcas. O que parece? Oh, baby, parece diferente de todos. Para mim, é uma espécie de pedaço. Agora, para você... Quem sabe? A jornada começa. Vamos lá. Já foi longo até aqui. Quem curte uma guitarra... Darkness. Agora começa. Você que tem problema com cores aí, pode parar o vídeo agora. E pula para os cinco minutos finais. Não há nada. Não há muito. Há muita coisa fora aqui, meu senhor. Espera. Onde vai? Onde você vai? Você está em seu próprio, garoto! Todo mundo faz seu próprio caminho ao longo do Cosmo! Você está procurando a sangue! A sangue Cosmo! O que é isso? É casa, garoto! É casa! O que é isso? Uou! Muito louco, cara! Dá pra ir por lá? Acho que não! Esse jogo é uma viagem! Falei que era uma viagem! Ah, que louco! Vamos lá. Muito bonito também. Star Wars. Muito bom isso, muito bom. Bom, se não é um pequeno pequeno pedaço de ferro de espaço. Aí vai rolar as guitarras. Eu tenho um som estranho para você. Uou. Eu sou uma maravilhosa. Não faça um erro. Você é Deus? Caralho, você é divina. Eu não sou. Você sabe, eu vi ela de uma distância. O que foi? Ela estava jogando bimbo. Não. 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 Todos os grandes estão obsesados com pinball. A única razão que criamos o universo. O que você se chama? Aqui? Eu não sei. Eu não sei. Eu estou com a ideia de se tornar alguém de novo. Meu nome... Ooooooh Todo poderoso Ok Ok And where you headed The Cosmic One Really? You touring with Light Mountain? Well if you say so Wow Foi intenso também hein Oh 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 Tem pra aqui, pra aí E aí Tem pra aqui, pra aí... E aí? Oh Wow Quer ir por aqui mesmo Isso é de longe Um monte de alien aí, ó. Uou! Mais Rick e Morty. Onde também? Não estou a lugar nenhum. Estou explorando. A espelha deve estar trabalhando aqui. Bom, quero os estágios, cara. Caramba, uma rave alien, meu. Deve ser top. Os caras, depois que tomam a substância, com certeza devem se sentir numa rave alien, tá ligado? Com certeza, cara. Vai, vamos pro mezzanino, velho. E aí? Vodica ou whisky? Vodica ou whisky? Vodica ou whisky? 24... Existo fora do plano de idade, exato. Eu existo fora do realm of age. Não aqui, você não. Totalmente fora do realm of age. Só dê-me alguma coisa. Se você quiser, pegue lá embaixo. Eu não realmente amei os filhos aqui. Tom, isso é tão gonzo. Você é como uma inteligência de outro mundo. Eu posso apenas surmise que você está enrapturada com uma sensação de wonder, majestade, uma certa certa... Eu não sei o que. Eu acho que sim. O que você faz aqui? Você trabalha na loja? Eu sou o primeiro amigo da Lightman. Eu vejo para o seu trabalho. Anticione as necessidades. Acquire o impossível. O que impossível coisas você conseguiu? Você caminhou na loja da opera austria? Eu... Estou lá. Você trouxe todo o teatro? Uma obra da opera? Sim. Há tantos em Viena, é... É fácil. Eu deixei uma réplica de papier-mâché em seu lugar. Eu não curto muito. Eu gosto mais de... Nos estádios mesmo, né? Mas... Eu não do jeito. E aí? Ele nunca jogou um show. Ele nunca foi embora. Ele nunca foi embora. Ele nunca foi embora Colorado. Você vai frio seu cérebro. Eu acho que há um pouco de magia em ele. Tem que ser. Ele pensou que ele era um músico de folga essa tarde. Onde você enviou ele? Os heliotromes. Oh, claro que os heliotromes. Você é pathetic. Desculpa. O que são os heliotromes? Ah, Francis! Eu sabia que você ia conseguir. Os heliotromes. Bem... É um monumento para mim. Ok. Vamos lá. Os começos dos primeiros da minha jornada 51 Universal. A jornada onde eu vou sucesso com o Glamourcon. Wow. O que é um... Oh, come on. Marc. Sério. Ele vai ser vaporizado. Meu nome é Lightman. Então... Recalibrate holograms para o garoto. Isso... É sobre você. Mano... Ela realmente morre a minha vibe. Agora... As curtas estão chegando. Algumas perguntas? Não. Vamos lá, mano. Não. Vamos começar a ser um diretor desconhecido. É isso aí, mano. Eu só vou valtz blindamente para o desconhecido. Visite Violeta. She'll get you tuned in. Wait. Is there anything else I should... I... O... O... Ok. Jesus, a man. Violeta. You gotta get me out of this. Don't look at me while I work. Oh. Sorry. I'm not looking. What were you thinking? Coming out here? This is your fault. I had no idea what I was signing up for. Hey. I didn't want you for the show. Light Men did. And only because there's no one left. I gotta get back to Calypso. For your big show. Oh, crap. I forgot about the show. No. Listen, Francis. This place... We put on three shows every tour. That's the contract. No shows. No contract. And no clearance to the next station. You don't play. You don't get home. I think... I'm gonna hurl. Relay connected successfully. We're done. Anything else? No. Let's get it on with. Look at me while I work. I'm gonna hit my guitar. Damn it man. I've got to go in the studio and this is a little... It's a little... I can't believe it. It's a little... The thing is a little... It's 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 a little... Agora descendo e vendo se a gente consegue chegar em um estágio aqui, porque não é possível A cada lugar é da hora, mano Oh, ninguém vai acreditar nisso Posso ver a sua roupa? Nós somos uma profissional, excepcionalmente discreta serviço Você, honestamente, parece que você está vendendo a roupa Eu tenho medo de ser fechado Jesus Toda vez que eu caio de dormir, eu desperto no exterior da minha sala Onde eu devo ir? Onde eu devo ir? Acho que tem que ir lá no tiozinho Ó, ele está ali em cima, ali, ó Dá pra ver ele ali Dá pra ver ele lá em cima, ali, ó Ah, não, ele não está na tela É só na tela E aí, vamos lá Isso é o grande teatro Performances são transmitidas para a palestra aqui Agora, isso não é uma performance tradicionais Pô, não vai, meu Tem embaçado para começar esses estágios, cara Agora vai, então Vamos lá Vamos ver como vai Faz uma viagem Nossa, cara, isso no ouvido é muito louco No fone de ouvido eu estou Uma viagem astral aqui, hein Nossa Que coisa maluca, cara Altamente recomendo, hein Baixar esse Jogos estranhos De graça na Playstation Plus Pra quem tem A Premium ou Extra? It's on No começo sem plateia Ele começa do zero E depois deve ter aumentado Uma parte de Alien Fun E daí ele vai virando O Cosmic Superstar Tô ligado Você conseguiu Violeta Isso é impossível Onde eu estou? Você está no século dos Cosmos agora, garoto E você quer que eu Talvez daqui pra frente Vai desenganchar os estágios aí Irão desenganchar Você está procurando uma criatura chamada Stargorgon Ele vai te ajudar a encontrar Você vai voltar para a luta Ele se lembra do Gormogorgon Do Stranger Things Da Netflix Stranger Things E o Gormogorgon Eu vou te ajudar Ele contando o caminho Deve ser o chefe Beleza His agent It's on Holiday Street I think Is this gonna be Dangerous? Oh, yeah I don't even come out here Metal Let me ask you this When you're shredding that Sci-fi guitar nonsense Who are you? I am The captain of my soul The master of my destiny The emperor of the The asters No, no The captain Master of my destiny Master of all destiny Then that's who you must become Violeta Damn it Impossível Oh, um pulo no luar Parece que o cara do Paralamas Que era mais novo O Herbert Vianna Louco, louco, louco Imagine quando começar a tocar aquelas notas Então, vai ficar bem melhor ainda Pule e segure para ativar o palco voador Oh, a marreta de Thor Now you go along Olha, eu falei Que o jogo tava começando agora Ah, não Ah, não, não Não tava nada Falei merda Esquece Faz parte do show dele Mas tá no começo Tá no começo O que é o ar Descrito É Porra, deixa eu julgar, mano Não passou todas as paradas aí E aí submissário A CIDADE NO BRASIL 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 The Glamagon resides in the Hyperion Whale. All are welcome to enter the Whale Zone, but only those who entertain the Glamagon are permitted to leave. For many, it is a one-way trip. Risking his life and that of his crew. Lightning arrived at the Whale Zone in August of 53. A CIDADE NO BRASIL This is known of the Glamagon's biology. It is described as a vision so brilliant that many creatures remain transfixed. And watch it until they perish. Understandably, Glamagon's are very hard to impress. A CIDADE NO BRASIL 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 Dreadful Huh? O que é? That was the entrance of a busker Not a crossfire hurricane It's a damn monstrosity Look at the size of it Ugh An entrance Literal or metaphysical Cannot be undone, Francis Right First impressions Still testing this holographic stage out Personal project of mine I'll let you take it for a test drive You lucky duck Whoa, what's that? The space is on a crossfireools Haven't been jobs Are you scanned? I love you Wow You're surprising Kind of stuff Around 34 New New qua Acho que errei, hein? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E nem é o Star Gorgon Star Gordon, whatever Nem é o Star Gordon A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, é isso aí, fellas Baixem o jogo Que é top De graça na PSN de outubro Muita aventura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa, complicou, hein? Opa, complicou, hein? E viagem, isso Viagem Over and out A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ta CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso?